Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Silmara. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu convido você a se inscrever e fazer parte do nosso vídeo. Clica no gostei para me ajudar, que me ajuda muito na divulgação. Se você quiser me acompanhar pelo meu Instagram, eu vou deixar passando aqui embaixo. Meus amores, no vídeo de hoje vai ser um vídeo muito, muito especial, tá? Vai ser um vídeo resumido aí do nível do marido, tá? Vou trazer aqui para o canal para vocês algumas coisas. Eu não gravei muito, mas eu trouxe algumas fotos. Gente, antes que vocês falem, as pessoas que te vêm aqui são as que convivem com a gente mesmo. São as pessoas da família, só algumas pessoas, tá? A gente está tomando todo o cuidado aí, sabe? Sobre essa pandemia que está acontecendo aí. Então, foi uma coisinha simples, só com as pessoas que convivem mesmo com a gente, tá, pessoal? Então, vai ficar o vídeo para vocês. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Foi feito com carinho, algumas fotos, tá? Sei que muitos de vocês me falam que nunca viu ele, tá? Mas, ele não gosta muito de gravar assim. Eu não gravei assim, falando para ele aparecer, porque ele não gosta. Ele tem vergonha, né, pessoal? Que nem vocês já sabem. Mas, espero que vocês curtem bem, tá? E, então, bora lá. Então, meus amores, como eu não passei aqui também para dizer, eu desejo um feliz, atrasado, mas está valendo, né? Feliz Dia das Mães a todas as mães. Eu não gravei mais esses dias. Eu não gravei porque estava bem desanimada, que eu não vou enganar vocês, tá? Sempre eu falo para vocês o que eu acho e nunca vou mentir para vocês, tá? Eu estava bem desanimada para gravar, mas está aqui, tá? É o vídeo do aniversário dele, tá? É umas fotos e parabéns. É para você, nessa data querida. Mas fala não. Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns para você Nossa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva, Francisco! Viva! Mais um pedido! Vai aqui, cara do gato! Viva! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E então meus amores O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixem o seu gostei Que ajudam muito na divulgação O pequeno foi resumido Mas espero muito que vocês tenham gostado Então o vídeo foi esse Um beijo Um beijo no coração de cada um de vocês Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau meus amores